Olá, boa tarde, vamos lá, vídeo de fechamento, hoje é dia 2 do 9, são 17 horas e 41 minutos. Lembrando que o conteúdo aqui tem sempre caráter educacional e ele tem a intenção de te ajudar. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like aí para que a gente consiga entregar um conteúdo com qualidade, que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Tem um plano, eu falo isso todo dia nos vídeos, devem encher o saco para quem assiste direto, mas tenha um plano, respeite seu plano, opere seu plano, não caia no mercado financeiro sem ter um planejamento. É tiro no pé praticamente. E tira esses caras aqui, quando você tem um plano, geralmente esses caras vão aparecer cada vez com menos frequência. Eles sempre vão aparecer, os medos, ganância, o achismo, achar que vai subir, achar que vai cair. Não estopar uma operação. Então esses caras aqui, o sentimento, eles sempre vão estar presentes. Mas se você tiver um bom planejamento, você vai reduzir muito o risco aqui de grandes merdas. O grupinho no Telegram entra lá, tem pouca gente, muita coisa eu posto só lá. Além de swing trade, além de análise técnica, eu opero opções. Tem um camarada que opera opções também. Então a gente pode compartilhar conhecimento aí com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um cursinho lá da Udemy que eu fiz. Eu trabalhei muitos anos aí na parte de renda fixa. Eu fui gestor financeiro, ajudei a montar uma empresa, organizei a parte financeira de uma outra empresa. Trabalhei 12 anos numa multinacional enorme fazendo gestão financeira, RED, renda fixa, financiamento, Finame. Então essa parte de renda fixa é uma parte que eu domino bem, eu tenho um bom conhecimento. Ao longo dos anos aí eu adquiri. É um cursinho de uma hora e meia que vai te ensinar a realmente montar uma carteira de renda fixa. Ou seja, para o longo prazo, para o curto prazo, balanceamento. É um cursinho bem resumido aqui que vai te dar uma grande ideia aí. É bem diferenciado. Eu falo para você que dentre os cursos da Udemy aí o meu está bem completinho. Então vamos lá para o fechamento. E Bovespão fechou praticamente de lado hoje. Caiu 0,25%. O volume bem abaixo. Então deixou um candle de dúvida, né? Muito lateral. Se a gente traçar um retângulo aqui nesses últimos dias fica certinho, ó. Então testou aí a máxima das semanas. Vem deixando, deixou dois candles já bonito aqui no semanal. Então vem ensaiando o rompimento dessa possível cunha de alta. Que é um padrão para jogar o Ibovespa lá no top histórico. Teoricamente, né? Se a gente pegar as projeções, né? Dessa cunha, que seria mais ou menos daqui a aqui. Então é uma alta aí de 8,7%. Se ele romper por aqui, e a gente conseguir projetar, vamos ver. Ó, tá lá mais ou menos, ó. 8% mais ou menos. Vai testar as máximas lá. Então, lembrando que a bolsa aqui está atrasada, né? Mas, não sei se tem muito a ver ou não. Boletinha batendo mínima, né? Elas são 5,45. Boletinha voltando para casa lá dos 5,35, né? Voltando para esse range. E provavelmente se perder, pode ser que visite esse outro range aqui embaixo. Na curva de juros, a Deilonga continua acima dos 6%. Então, ela não passa para baixo desse 6,7 aí, nem a pau. E é fixo, 2,7. Vamos dar uma olhadinha no EFIX, que é o índice de fundo imobiliário. Vem ganhando bastante liquidez, né? O índice. E vem seguindo aí, acompanhando, né? A expectativa de mercado em relação a juros e tudo mais. Os destaques negativos ficam por conta da SUSB, COSAM, CLABIN, né? Saí do tradezinho da CLABIN hoje. Acionou meu stop aqui. Apesar de... Vou tirar essa linha que era meu stop. Apesar de estar, provavelmente, fazendo o que pode ser uma bandeira de alta. Mas, operacional e operacional, né? Cutucou meu stop lá. Então, tem que... A obrigação é sair do papel. Aí, JH de novo. HBOR. Do lado negativo. Santander. Magazininha Luisa. E do lado positivo. Vamos ver quem tivemos. O IBR subindo 10%. Atom subindo mais 10%. Ó, Atom no semanal. Puta, 3 de exato. Ficou ativou, hein? 9,3 de livro aqui no semanal. Aí, BID de novo no radar. Ó lá. Puta puxadona. Fleury. Aliar. Ó lá. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, acho que já foi agora, hein? Ó. Entradinha. Ontem fechou feia, né? Mas, quem segurou esse topzinho lá embaixo, eu peguei. Peguei a merrequinha. Minha parcial está aqui, ó. Lá nos 13. E meu alvo final está lá nos 14. Mesmo esquema da... Da Klabin. É... Bastante ação aí fechando nas máximas, né? Ó, BVSE. Ômega deu uma recuperada. Ômega caiu bem ontem. Ó lá. Ó, quem dá ousaço aqui. Embarzão. 9,3, né? Ou um PC de compra, alguma coisa do tipo, né? Ó. Falar agora das ações que estão no meu radar. Deixa eu tirar a Klabin daqui que eu estopei no gain. A Klabin. Deu 30% esse tradezinho da Klabin. Vamos lá. R-log. Novela na R-log. Ó, chegou vim próximo ao meu stop de novo hoje. Então... Pernada de alta. 9,3. Armou aqui. Só que aí a média virou pra baixo, né? Só que tá feio pra caramba. Deixei. Se estopar, estopou. Se seguir, seguiu. Não vou aumentar a mão desse papel, não. Eternite. Eu gostei disso, da Eternite, né? Ela deixou um Kindle mais bonitinho. Com... Acredito eu entre um volume aqui. Papel? Não muito também, né? Mas... Vem segurando aí nessa região. De repente, o papel cria... Entra um volume e deu uma andada aí. MRV. Também. Nada demais. Fechou no 0x0 praticamente. Sem volume. E a Aliar, né? Foi embora. Aí eu tava de olho na DIR. Putz. Eu não vou nem olhar o IBR. Eu vou virar pra não... Não ficar puto. Olha lá. Puta que pariu, viu, mano? Mas tá bom. Peguei a Aliar, né? Não dá pra... Pegar todas também. Mas tá aí. Tá ativado, ó. Tradezinho na Oi. Tem um pimentinho aqui, ó. Daria pra jogar... Aqui, ó. Entrada do semanal. Olha lá. Entrada do semanal. Stopzinho salgado. 20%. Mas aí é só... Ajustar. Ó. Parcial perto das máximas lá. Eita. Parcial de 40%, hein? Tá. Porra. Perdi. Faz parte. Feza. Ó. Feza. Eu acreditei, né? Eu cheguei a... Acreditei não, né? Eu cheguei a pensar que esse candle aqui poderia azedar pra Feza, mas ela segurou num ponto importante aí. E seguiu junto com as empresas de commodity aí, correlacionadas ao aço, né? Os Minas, tal. Puxou bastante alta. Emedia. Eu peguei um pouquinho de Emedia. Afinal de contas, ela não dá sinais aí de que vai perder essa região. Se perder, eu compro mais. Só que Emedia não é gráfico pra mim. Emedia é longo prazo. Resid. Tá lá, emboladinha. VVAR. Ó. VVAR ativou, indo embora. O IBR. Pra não passar raiva, né? Tá aí. O GPA. A BCB4. Talvez um pivôzinho aqui, que eu tava de olho. Essa aqui, ó. Pivô de baixa. Ativou. A V esticada, né? Armou um 9.3 aqui de livro. 9.3 de livro. Bonito. Mas o papel não andou e devolveu tudo. Pivô de baixa. Fazer o zão gráfico. Espaçozinho pra cair aí. Pra quem gosta de operar vendido. Se não, é meu caso. Eu não duvido nada que ela venha nesses 7.3 aí. Rayon. Ó. Log N. Nada. A Log N foi embora também. Outro rompimento bonito. J.H. H.G.T.X. Outro rompimento, ó. De livro. Ó. Esse rompimento bonito, né? Rompimento com. Os critérios pra um bom rompimento. Afastamento da região. Critério 1. O fechamento tem que ser na máxima, no caso de compra. Então, próximo da máxima. Fechamento próximo da massa. Entrou volume nesse rompimento? Entrou volume nesse rompimento. Então, ainda o mercado ainda te deu uma chance aqui. De pegar num. Num candle. Um. Não uma correção, né? Mas. Um candle menorzinho aqui. E tá indo embora. Uma barrinha elefante. Pode até ser, né? Uma barra maior do que as demais aqui. Belo rompimento. Esse da H.G.T.X. A movida. Ativou no semanal. Esse tapizinho de compra lá. Mas. Diariozinho tá bem. Embolado o papel ainda. Tá aí. Ações no radar. Pra você que gosta de acompanhar. Eu costumo comentar os papéis que eu estou realmente acompanhando pra swing trade. E se tiver inclusão de alguma coisa aqui, eu dou um toque amanhã. Mas eu vou dar uma geral nessa lista de ativos aqui. Antes de finalizar minha noite de estudos. Até a próxima. Tchau, очень. Obrigado.